E nesta noite vamos falar sobre finanças, porque nós precisamos de mais dinheiro, e nós temos de mudar a nossa maneira de pensar no que diz-nos para as finanças. Então há uma Escritura em Colossians 1, em versículo 13, que diz que Ele nos libertou do poder das trevas, e que nos transitou para o reino do Seu Filho. E então eu já utilizei esta ilustração antes. E então nós temos o hábito de visitar a Europa. Já visitámos a Suíça. Já viemos cá ao Luxemburgo. E então eu não vou mudar para aqui. Mas eu quero saber aquilo que eu posso e que não posso fazer enquanto aqui estou. Então aprendi o suficiente para ter certeza que eu não me vou pôr em saíres enquanto cá estiver. Mas se eu tivesse a pensar a mudar-me para cá, se eu me tornasse residente, então necessitaria saber um pouco mais das leis. Teria que saber o que é que eu posso e o que não posso fazer. Em muito mais detalhe. Mas o que eu reparei muito nas pessoas da Igreja, é que tratamos do Reino de Deus, como se fosse algo que apenas vamos visitar. Aprendemos só o suficiente para sobreviver. Então, mas se nós fomos arrancados do Reino das Trevas, e colocados para sempre em eternidade, no Reino de Deus, então se é suposto nós passarmos lá essa eternidade, necessitamos de saber como é que o Reino opera. Necessitamos aprender as coisas que podemos ou não fazer. E de quanto mais o mundo da Igreja está a viver aquém daquilo que Deus tem previsto para nós vivermos. E isso não é culpa de Deus. A Palavra de Deus não mudou. Então tem que haver algo que eu ainda não estou a fazer, que devia estar a fazer. Ou então há algo que eu estou a fazer, que talvez não devesse estar a fazer. Então venham comigo a Romanos 12, e no versículo número 2. Esta é uma passagem muito interessante para mim, porque diz Paulo, para não sermos conformados com este mundo, uma inversão inglesa diz da seguinte maneira, não deixes que o mundo te pressione a seu molde. Já repararam? que o mundo está constantemente a tentar ficarmos nós, fazermos com de nós a Igreja, a ficarmos a fazer pensar como eles pensam. Se forem ouvir o mundo hoje em dia, estamos a ficar sem nada de tudo. Vamos ficar sem ar. Vamos ficar sem água. Ficar sem gás. Ficar sem comida. Agora, acontece que eu creio que o nosso Deus que criou os céus e a terra sabia exatamente quantas pessoas iriam mexer nós na terra. E Deus não está no céu preocupado neste momento, pensando, eu não sabia que ia haver tanta gente. quando Deus criou a terra, ele criou recursos suficientes na terra para sustentar o seu povo. Mas o mundo, o que é que nós acreditemos? Que estamos a ficar sem nada. Muitos acreditam que simplesmente não há dinheiro suficiente. Agora, há cerca de 20 anos atrás, um homem chamado John Abenzini fez um estudo e se vocês pegassem todo o dinheiro do mundo e dividissem igualmente entre cada homem, mulher e criança, vocês sabem quanto dinheiro haveria para cada pessoa? mais de 10 milhões de dólares americanos. Eu não sei se vocês conseguem ter esta perspectiva com 10 milhões de dólares. Nós somos capazes de não conseguir jantar fora tantas vezes. Mas acho que éramos capazes de nos conseguir dizer rascar com 10 milhões de dólares. O problema é que a riqueza está nas mãos erradas. Porque nós, como Igreja, temos caído pela mentira que Deus quer-nos aflitos. Que Deus quer que nós não tenhamos nada. Mas quando eu estudo através da Palavra de Deus, cada pessoa que servia a Deus, Deus abençoava-os espiritualmente, fisicamente, e também na sua alma. E vocês podem ver através do Velho Testamento, que Deus tornou-os ricos. Abraham era o homem mais rico naquela altura. Isaac era o mais rico que havia também depois. David era rico. Salomão foi o homem mais rico que já mais existiu. Salomão chegou ao ponto em que era tão rico que não tinha tempo para contar a prata. Eu não sei quão rica que vocês são, mas eu acho que alguns de nós ainda somos capazes de ter tempo para contar até os troquinhos. E Salomão tinha contabilistas que trabalhavam para ele. Que tal é que vocês virem à minha casa e olharem para o jardim e perguntarem, Pastor Jim, o que é aquilo que está ali nas suas traseiras? Ah, isso é só as moedinhas que eu tenho. Eu não tenho tempo para as contar. Se vocês quiserem algumas, podem recuar ali o vosso carro mais atrás e levem-os que vocês quiserem. Porque esse é o lugar onde Deus nos quer levar. O lugar em que nós nem sequer sabemos qual é a abundância que nós temos. Mas nós temos então que mudar a mente aliada. Então em Romanos 10, 12 Não sejais conformados com este mundo mas sejais transformados. Então reparem, é interessante. É o que é interessante sobre este versículo. Porque a maior parte deste mundo de igreja por favor, não percebam e não interpretem mal aquilo que eu vou dizer agora. A maior parte das pessoas no mundo da igreja pensam que a transformação correta que nos leva a não ficar igual ao mundo é quando somos nascidos de novo. Mas sabem quando és nascido de novo? É o teu homem espiritual que se torna vivente. Ainda até continuam com o mesmo corpo físico e o maior problema é que continuas a ter a mesma mente. Ainda pensas da mesma maneira que sempre pensaste. Se já alguma vez viram alguém talvez até fostes tu que nasceste de novo de novo e de novo e mais uma vez ou até tenhas sido salvo e tenhas deixado a igreja logo a seguir ao final daquele culto e todos aqueles velhos pensamentos voltaram. E vocês pensam ah, eu pensava que tinha sido salvo. O problema é que continuas exatamente com a mesma mente. O Espírito Santo através de Paulo disse sereis transformados pelo renovar da vossa mente mudando a vossa maneira de pensar para alinhar com o que diz a Palavra de Deus. Então há muitas coisas na Palavra que parecem que não fazem sentido à nossa maneira natural de pensar. Há escrituras aqui que eu gostaria muito não tivessem lá. Tal como por exemplo a Bíblia quando diz quando alguém te trata mal tu deves perdoá-lo e em seguida necessitas abençoá-lo. Eu não gosto dessa parte. Eu quero ficar furioso. Eu quero devolver-lhe o que ele me deu. Aliás, até há uns anos atrás tínhamos um pastor que fazia parte do nosso ministério que roubou de nós milhares de dólares. Nós descobrimos isso e eu fui ao escritório do pastor Callahan e fui-lhe dizer olha, isto foi o que aquele homem fez. Então o meu plano eu ia encontrar os maiores matelões que eu conseguisse encontrar e nós íamos conseguir recuperar o dinheiro. Eu trato já disto, pastor. E o pastor disse isto é o que eu quero que tu faças. Ele disse eu quero que tu ligues e que lhe digas que nós o amamos e tudo o que ele nos levou daqui ele considera isso como uma sepente que nós lhe demos. E eu olhei para ele e disse eu não vou fazer isso. Eu vou procurar os matelões e vou buscar o nosso dinheiro. e se eu preciso juntar um bocadinho de sangue também vai haver um bocadinho de sangue. Eu percebo vocês estão muito mais espirituais do que eu era e alguns de vocês até podem estar a pensar que eu preciso ser salvo. Mas eu tinha alguma parte da minha um passar e por isso liguei àquele homem e queria dizer e só vou fazer isto que o pastor está a me dizer. Mas eu sabia melhor que isso. Então então só quero dizer que quer que tu saibas que nós te amamos e que todo aquele dinheiro quero que guardes isso como semente. O homem quebrou-se a chorar e ele diz que vocês não fizeram nada mais do que amar-me. É isto que diz a palavra de Deus para nós fazermos. Venham comigo a Deuteronômio capítulo 28. Então nós necessitamos mudar a nossa maneira de pensar para alinhar com a palavra de Deus. Então diz-me a Deuteronômio capítulo 28. Vamos ler o versículo 1 e 2. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado guardares todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Então Deus diz que se tu operares diligentemente para fazer aquilo que Deus diz para tu fazeres, então Deus vai enviar a bênção sobre ti e se vocês forem descendo até o versículo 14, vão ver que a bênção de Deus é uma coisa fantástica. Diz que és abençoado ao entrar, abençoado ao sair. abençoado na cidade, abençoado no campo. Não há mais outro lugar que eu possa estar. É isso que Deus nos está a dizer para fazer. Deixe-me dizer de outra maneira. É isso que Deus promete se nós fizermos o que Ele nos diz para nós fazermos. Então vocês compreendem que havia algumas coisas de pensamentos que tinham que mudar na minha vida. eu tive de deixar de pensar como é que eu consigo ter dinheiro e tive de começar a pensar o que é que Deus está a dizer para eu fazer. Porque se eu trabalhar nisso diligentemente, Deus diz que eu vou abençoar tudo aquilo que tu fizeres. Então venham comigo a João 2. Concordam comigo que há maneiras de pensar que têm que mudar porque a maior parte das pessoas estão programadas para tentar descobrir como é que conseguem superar as suas necessidades. Como é que eu consigo pagar isto? Como é que eu consigo ter as coisas que eu quero? Então nós temos de mudar a nossa maneira de pensar para fazer o que Deus nos diz para nós fazermos. Já tive Deus a dizer para fazer coisas ridículas. Há uns anos atrás minha esposa e eu estávamos partindo de férias com a minha família e tínhamos estado a poupar dinheiro durante quase um ano para termos dinheiro suficiente para ir de férias. Queremos ter dinheiro suficiente para fazer o que nós quiséssemos fazer. Já alguém aqui foi numa daquelas férias em que tinham férias a mais no final do vosso dinheiro e que estavam a tentar fazer contas como é que nós vamos fazer isto funcionar? Já não podemos ir jantar mais fora ou mal está mais nova criança. Vamos só ter que comer aquilo que nós temos. Já alguém foi de férias assim? Não têm tanta graça pois não. então nós estávamos colocando dinheiro de lado semeando a nossa semente creindo em Deus pelo dinheiro e tínhamos um bom montante posto de lado. Estávamos a fazê-lo já há um ano e três semanas antes de começarmos as nossas férias e ele chamou-nos para levantar uma oferta e ele disse sabem os cristãos ficam muito nervosos quando chega o tempo de oferta é por isso que parece que há muita agitação gostamos muito a música a tocar apresentações a passarem e nunca mais vou esquecer daquele culto em que ele disse eu não quero música porque eu não quero ninguém a falar eu quero tudo em silêncio porque eu quero que vocês ouçam Deus eu não quis ouvir Deus porque eu tinha uma ideia do que Deus era capaz de dizer porque nós tínhamos aquele dinheiro posto de lado então estávamos ali sentados e Deus falou-me e disse-me quanto é que eu tinha que dar e eu disse Deus isso é quase tudo o que nós temos sabem vocês às vezes têm que dizer a Deus porque às vezes ele não se esquece essas coisas e esse é realmente todo o dinheiro que tu tens então tens de lembrá-lo certo talvez Deus quisesse falar à pessoa que estava sentada ao teu lado e simplesmente a pessoa sentou-se no lugar errado então foi por isso que eu disse oh Deus Deus isso é quase tudo o que a gente tem nessa altura minha esposa olhou para mim e disse-lhe Deus disse-lhe alguma coisa? eu disse-lhe peço desculpa por isto mas eu menti eu disse-lhe não, não, não ele não me disse nada e eu disse-lhe disse-lhe alguma coisa? ela disse-lhe também não e depois ela virou-se para mim tenho certeza que ele não me disse nada? eu disse-lhe está calada então escrevi num papelinho o número que Deus nos tinha dito e ela disse-lhe tens a certeza? porque olha que nós vamos embora daqui a três semanas fizemos o que Deus nos tinha dito para nós fazermos não era lógico mas nas próximas três semanas houve mais dinheiro a entrar que nós conseguimos colocar de lado durante um ano inteiro e fomos naquelas férias fizemos o que nós queríamos fazer quando quisemos fazê-lo e quando voltámos para casa ainda tínhamos dinheiro então isto é agradável não é? não porque gastámos tudo nas férias mas pelo fato temos voltado e chegar a casa e ainda terá haver algum então em João 2 nós conhecemos este milagre mas quero que vejam bem aqui o versículo 5 sua mãe disse aos serventes faze o que ele vos disser faze-o é tudo o que nós temos que fazer o que Deus nos disser para nós fazermos é isso que devemos fazer a única coisa pela qual eu sou responsável não sou responsável por o que Deus disse ao pastor Paulo ou pastor Angelo ou pastor Jorge eu sou responsável apenas pelo que Deus me disse a mim é a única coisa que me é exigida é que eu me certifique que estou a ser obediente e fazendo o que Deus disse para eu fazer agora querem saber um segredo em como seres bem sucedidos a fazer o que Deus diz para vocês fazerem porque Deus vai te abençoar e ele diz que se diligentemente seguires a sua palavra e observares o que ele diz fazer como ele diz ele diz que enviará a bênção sobre ti então eu percebi que o meu trabalho é simplesmente fazer o que Deus me disse a mim para eu fazer mas isso obrigou a mudar a minha maneira de pensar venham comigo a 1ª de Reis capítulo 17 eu sei que vocês conhecem estas passagens porque vocês são pessoas de palavra vamos então até o versículo número 10 relembrem-se só disto Eliseu acabou de profetizar que havia fome e então Deus disse-lhe que é que vais até à fonte então no inglês diz que é apenas um pequeno riacho agora se vem uma fome eu não quero estar à beira de um riacho eu vou encontrar um lago vou encontrar um rio mas Deus disse eu ordenei que os corvos te alimentassem lá então foi que Elias teve que ir e aqui está um grande problema que as pessoas não veem a bênção Deus diz aqui está aquilo que eu quero que tu faças e nós dizemos ah mas eu não quero fazer isso eu não quero estar ali quero ir para aqui é mais agradável aqui sinto-me mais confortável aqui o problema é é que a bênção para a tua vida está ali onde Deus disse para tu estares mas nós queremos estar aqui e este é o erro que nós muitas vezes fazemos decidimos aquilo que nós queremos fazer e depois pedimos a Deus que abençoe isso encontrei uma maneira mais simples descobre então o que é que Deus diz para tu fazeres e a bênção já está nisso e a bênção de Deus e na sua bênção todas as minhas necessidades são supridas por acaso eu parei falar a Deus das minhas necessidades ele não nos disse que suprirá todas as tuas nossas necessidades segundo as minhas riquezas em glória se Deus diz isso eu posso acreditar nisso então porquê que eu hei de continuar a falar com ele sobre alguma coisa que ele já disse que ele ia tratar 1ª de Régio 17 então Elias Deus disse para ele ir para a casa da viúva então chega à casa da viúva e vamos ver então versículos 10 e 11 então se levantou e foi a Srepta e chegando à porta da cidade e eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha ele a chamou e lhe disse trazendo traz-me que peço-te um vaso de água de que beba e indo ela trazê-lo ele chamou e disse traz-me agora também um pecado de pão na tua mão então Elias pediu à viúva podes-me trazer um pouco de água ela foi logo buscar a água ele disse já espera já agora traz-me também alguma coisa que eu coma e ela diz no versículo 12 eu não tenho nada não posso trazer-te nada tenho o suficiente para fazer mais um bolo eu vamos comê-lo meu filho e eu e depois vamos morrer tudo aquilo que ela conseguia ver era qual era a sua necessidade se ela continuasse a olhar para a sua necessidade ela e os seus filhos teriam morrido então Elias sendo guiado pelo Espírito de Deus teve o cuidado de tirar os olhos da sua necessidade e colocar os olhos dela na semente sabem que tudo que Deus coloca na nossa mão obriga-nos a tomar uma decisão pode ser semente ou pode ser pão se eu comê-lo há alturas que é correto comê-lo mas se for uma semente eu tenho que me certificar que essa semente vai para o solo uma das coisas mais difíceis para nós de mudar a nossa maneira de pensar é que temos de deixar de estar orientados para a necessidade e começar a estar orientados para a semente as pessoas perguntam-me constantemente eu estava falando com os meus filhos há uns aninhos atrás e eu disse que eu sei que as pessoas olham para mim e tentam pensar como é que tu fazes tudo o que tu fazes meu filho olhou para mim isto foi antes de ser casado ainda vivendo em casa ele diz pai eu vivo contigo e eu ainda continuo hoje a tentar perceber como é que tu fazes aquilo que tu fazes tudo o que nós fazemos nós fazemos semeando uma semente cada semana eu dou o meu salário por inteiro por acaso eu dou mais do meu salário temos semente enviada para todo o lugar e não estamos a passar fome não estamos com dores Deus tem cuidado muito bem de nós porque nós continuamos com os nossos olhos nas sementes e mantemos esta semente a ser enviada porque foi isto que Elias teve que fazer com a viúva venham comigo a 2ª de Reis 4 e gosto muito desta parte esta é a parte em que Elias Eliseu, o filho espiritual de Elias e lembram-se então que a viúva veio e disse-me o meu marido morreu e que estamos tão em dívida tão endividados que eles vêm para buscar os meus filhos como escravos e Elias olha para ela e diz uma das coisas pareciam mais escabidas o que é que tu tens lá em casa? não é uma pergunta tola estás tão endividada estão prestes a chegar à tua casa para te levar os filhos e um homem tolo de Deus pergunta o que é que tu tens em casa? ela olha para ele e diz não tenho nada ela mentiu-lhe mas na sua mente ela não tinha nada não tinha mesmo nada então ela disse espera um pouco tenho um potinho um alabastro de óleo o que era verdade? não tinha nada ou ela tinha um potinho de óleo? então qual é que era a verdade? ela tinha um alabastro de óleo ou não tinha nada? nós sempre temos sementes sempre temos algo que conseguimos pôr não o são nas mãos de Deus que pode ser multiplicado e ser trazido de volta mas estamos tão bombardeados com toda a informação de falta e depois o teatro traz o medo de viver em falta se deres isso já não vais ter mais para viver temos que renovar as nossas mentes para alinhar com aquilo que a palavra de Deus promete sabem quando eu somei a minha semente não foi tal como ainda há bocado o pastor estava falando no tempo da oferta vocês acham que eu seria maluco maluco enquanto agricultor e dizemos vamos dizer que estamos a semear milho e na primavera tenho toda a minha semente e isso toda esta é a semente que eu tenho isto é só isto que eu tenho e vou pegar nisto e vou plantá-lo no solo orem por mim só a favor acabei de pegar em toda a minha semente e espetei-a no solo vocês já iam dizer que eu era maluco porque o agricultor percebe se pegar na boa semente e colocar-se num bom solo eu vou conseguir colher muito mais e se isso funciona no natural como muito mais não vai funcionar no supernatural temos que parar de olhar para as nossas necessidades e começar a ver aquilo que nós temos como semente porque uma semente irá se multiplicar e irá tratar muito mais do que só cuidar uma necessidade eu nem penso mais nas minhas necessidades é Deus que cuida as minhas necessidades e faz muito outro trabalho com isso faz um trabalho muito melhor do que eu conseguiria fazer ficando sentado à noite preocupando-se com isso tentando-se preocupar como é que Ele vai pagar estas coisas eu decidi de confiar em Deus e na Sua Palavra ele diz em Filipenses 4,19 que o meu Deus irá superar todas as tuas necessidades segundo a Sua riqueza e em glória e Paulo estava dizendo à igreja de Filipes cinco vezes é mencionado no capítulo 4 em que ele menciona que eles estão a dar menciona que eles estão a semear e no versículo 9 então diz não se preocupem o meu Deus irá superar todas as tuas necessidades não se preocupem com as necessidades pensem apenas aquilo que Deus está a vos dizer para vocês fazerem com a semente e se diligentemente fizerem o que Ele está a dizer e eu irei comandar então eu irei mandar a bênção sobre mim eu gosto de ter a bênção sobre mim não estou à procura de dinheiro o dinheiro é que está à minha procura a última vez que cá estivemos tínhamos creído em Deus tínhamos semeado a nossa semente e na noite que estávamos de partida ainda estávamos curtos de 500 dólares daquilo que nós tínhamos dito a Deus eu não ia desistir então fomos ao hotel a Bruxelas fomos a jantar com uns amigos que moram em Bruxelas ainda estamos a agradecer a Deus pela nossa colheita porque nós já semeámos a nossa semente estamos nos despedindo é meia noite o último dia que lá estávamos e há uma mulher que olha para mim e diz pastor Jim temos guardado isto ao longo de 3 meses e temos estado a pedir a Deus uma maneira de poder trazer isto a si e deram então em mãos um envelope eu gosto de envelopes subimos ao nosso quarto e nesse envelope estavam 500 euros mais do que nós estávamos a crer em Deus para ter já parei de me preocupar com as minhas necessidades a única coisa a qual eu penso é onde é que eu necessito colocar a minha semente então não venham até mim depois do culto dizer pastor está aqui um lugar onde vocês podem semear a semente porque eu vou semear a semente onde Deus me diz para eu a colocar então ele promete que ele irá superir todas as minhas necessidades segundo a sua riqueza em glória e Deus é muito bom naquilo que ele faz aleluia aleluia